Total, cara. De agora em diante, eu só gravo se for um roteiro escrito por um roteirista profissional. Amadorismo, querida, estou fora. Você vai ser metida, garota? Não, cala a boca, Juju. Mas então, quando é que a gente começa a gravar, hein, Renata? Tá tudo pronto, vou começar a gravar agora. Ai, que ótimo. Tá prontas? É, e quem é que vai fazer o garotão? É, é um ator ótimo que a gente contratou aí, é o Lucas Sampaio, conhece? Não. Ó, ele tá chegando aí. Opa, oi, Renata. E aí, Lucas, tranquilo? Beleza? E aí, Lucas. A minha mãe vive me dizendo, larga de preguiça, larga de preguiça. O trabalho duro é o que garante o conforto amanhã. Mas ela não sabe que a preguiça é o que garante o meu conforto hoje. Minha cidade tá perigosa, minha cidade tá perigosa demais. Tá perigosa demais, Renata. Esse dia eu fui assaltado no supermercado. Sabe com o que que me assaltaram? Você falou uma faca? Não, não, com uma esquentadora. Chegou assim. Passa a carteira, senão eu vou remarcar todos os preços aqui. Licencinha, e aí, pessoal? Tudo bem? Que bonita e saquira. É, realmente, tá muito bonito, hein? Com todo respeito, claro. Tá de bobeira, mulher. E ó, vou falar. Samirinha é a verdadeira gata-perça. A minha gata-perça. Você não sabe quem é minha estilista particular. Ai, meu Deus. Obrigada. Aliás, eu estou às ordens, viu? Isso inclui você. O dia que você quiser me procurar assim, pra mudar esse seu estilo zen, anos 70, pode me procurar, meu filho. Porque pra tudo dá seu jeito. Inclusive pra você. Obrigado, bobo. Ai, gente, estou tão feliz de ver vocês assim, juntinhos e felizes. É, só falta uma coisa pra gente ficar 100% felizes. E o que que falta pra vocês ficarem 100% felizes? O meu pai aceitar nosso namoro, né? Oi, Lucas. E aí, Lucas. Tudo bem, Lucas? Oi, Lucas. Prazer, meu nome é Tati. Tudo bem? Prazer. Prazer. Essa escada aqui, você pode afastar um pouquinho pra gente? A gente vai gravar agora. Lucas, senta aqui. Senta aqui. Isso. Tira a camisa. É, nininha. Vem cá. Isso. Passa óleo e água nele pra parecer que tá bem suado. Faz isso. Tira a camisa. Passa nele. Esse ombro. É, isso. Isso. Passa um pouquinho de água agora. Aqui. Isso. Aí vai parecer que tá bem suado, vai ficar legal, né, viu? Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Ah, não. Um rolhado. Não, gente. Esse louco, ele é tipo um deus greco. Nossa, olha isso. Ai, gente, será que quando acabar eu posso levar ele pra cá? Isso. Tá ótimo, menininha. Podem vir, meninas. Ótimo. Vamos começar a gravar? Vamos. Então, posição. Vamos lá, hein. Vamos rodar, hein. Minha. Vamos rodar, atenção. Vamos aí, dois segundos. Um segundo. Vai. Obrigada. Lucas. Aí, na posição. Foi. Atenção. Vai, claquete. Gravando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Renato. Venho. Venho. Então, eu vou fazer o quê? Ah, venho patinar? Renato, olha pra você, Renato, fazendo faxina. Não tem sentido você passar por isso, se humilhar à toa, meu filho. Trabalho não é humilhação. Volta pra casa, meu filho. Menino de família, faz sentido fazer esse tipo de serviço? Tá todo mundo sentindo a sua falta. A Clarinha tá morrendo de saudade de você. Para com bobagem, meu filho. Claro, manda um beijo pra ela, inclusive, agora. Só volto pra casa se você pedir desculpa pra Cristiana. Eu nunca vou fazer isso, Renato. Eu nunca vou voltar pra casa. Agora dá pra ir embora que tá atrapalhando o meu trabalho, por favor. Obrigado.